Como chamou, aqui no meio, ontem elas estavam brincando dizendo assim, graças a Deus porque é uma inquérito no meio, né? Se alguém cair eu vou lá, ah, tá muito, brincadeira, cadeira, nada vai acontecer, hein? Karina, me conta uma coisa, amada, quando você começou a cantar, e por que você compõe tantos temas voltados para a questão afro-religiosa, né? Aí de marteliz, tanto a afro-indígena, né? Da jurema sagrada, da qual nós duas somos filhas, quanto do canoblé também, do qual você também é filha. Boa noite a todas e todos. Boa noite. Que honra estar aqui, muito grande. Os motivos mudaram na realidade. Desde quando você fez? Desde quando eu comecei. Comecei a cantar, não foi no canoblé ainda, comecei com o pai, meu pai cantava seresta, e aí eu comecei com ele. Depois de conhecer a luta do canoblé, e aí no Recife, conheci no Recife o Morro da Conceição. Ainda sem entender algumas questões importantes do racismo, nem sempre fui feminista, nem sempre fui antirracista. E passei esses anos aprendendo bastante, né? Aprendendo sobre o meu privilégio branco. E isso é fato. Eu vou ter falado isso. Então, no início, foi pela beleza, pela emoção, pelo axé. Mas isso se transformou, virou responsabilidade, virou luta, virou entender, amparar a dor dos meus irmãos e das minhas irmãs, que sofrem tanto. Porque uma planca cantar o canoblé é bonitinho lá em Recife. Mas a minha irmã negra, quando ela vai cantar, ela sofre o racismo. Então, isso é muito importante. Eu canto o canoblé e a Juliana no meu palco com muito respeito. Mas entendendo e aprendo esse meu privilégio de estar em vários palcos para viver com meus irmãos. É muito lindo isso. Quando eu conheci a Karina, eu conheci exatamente nesse projeto que ela acabou de falar aqui. Depois eu vou pedir mais à frente para ela contar. Que foi lá no Morro da Conceição, onde ela faz um samba na unha, na luta. E que é uma cerimônia, uma celebração do encontro, da festa, do samba. Fica no alto do Morro da Conceição, lotadíssimo de gente. É de Nossa Senhora, né? É, em frente à igreja. De Nossa Senhora da Conceição, da imagem de Nossa Senhora da Conceição. Mas daqui a pouco você conta. Canta mais uma. Já, já. Vamos cantar mais uma. A primeira canção, que é sua, né? Não é minha. É unha e amor. Um grande presente. Vi Selma do samba, grande compositora. E que ela me ofereceu essa canção, né? Então, é dela. Meu grande presente. Acho que é a música minha mais tocada. Lá em Recife, em vários lugares. Mas essa você gravou. Gravei no primeiro ceseiro, tá? E agora sim, cantar uma música minha. Samba do mundo. Me embala no samba do mundo. Lá em Recife, em 2011. E agora sim, cantando uma música minha. Sentado no tronco do amanhecer. Vindo às terras de Malê. Eu cruzei mar O meu passo se criou com franquizos Luz febreira e montou todo esse mar Lua que me almeia Vem de uma passeia Forte no churrilha, no chambal Com canto negro e branco amarelo Costurado sempre com dois e batais E meses de ar profundo Eu canto sombra duro Entre pastorinhas de meu lar Eu quero ver Um barco que desaguar Do povo que mexer Ao som pra madeirar Quem fala do samba Do mundo engravear Luz da bela me mirar Sentado no tronco Eu amo envelhecer O meu passo se criou com franquizos Luz febreira e montou todo esse mar Lua que me almeia Vem de uma passeia Uma vez do churrilha, um barco que mexer Ao chamar Um canto negro e o branco amarelo Costurado sempre com dois e batais Desse jantar profundo Eu canto sombra duro Entre pastorinhas do meu lar Eu quero ver Eu quero ver Um barco que desaguar O povo mexer Ao som pra madeirar E para o samba do mundo engravear Luz da bela me mirar 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 Se entrar no corpo do amanhecer Eu me dastei mais de uma vez Me cruzei Cris, você faz parte já de uma geração de cantoras, de músicos, de compositores de Brasília que hoje são a principal cena do samba de Brasília Eu lembro que eu te conheci, acho que foi no outro Calaf Foi no Calaf, foi no primeiro, né? Capaz, capaz Calaf é um bar que tem lá e tinha, chamava, era Calaf e depois mudaram do Calaf e então inventaram o nome de Outro Calaf para ninguém perder o lugar mas não era Outro Calaf mas não era Calaf Eu conheci a Cris Não, na verdade eu te conheci grávida da poema Sim É, eu, a gente se conhece Eu já era, como todos aqui, muito fã Muito E aí, eu acho que num dos primeiros shows que você foi fazer em Brasília Cheguei lá, estava grávida E aí grávida da minha primeira filha Aí cheguei assim Selena, mamãe, Fabiana, eu sou muito sua fã E eu queria um autógrafo nesse disco Ela deu pra mim Ah, claro Então eu coloco pra quem? Ela coloca pra mim, pro meu marido e pro meu bebê A gente pode ser menino ou menina Ela É menina Eu não descobri não, ela vai ser poema É poema? Aí é poema, 10 anos Depois eu acho que eu errei vários bebês Mas eu nunca mais te vi isso Essa é a primeira vez que eu te vi assim, de tão perto Mas já é uma coisa de irmandade Porque eu bati o olho em você, eu já sabia Daí você falou que você era cantor E aí, cantora E eu fui procurar suas coisas e já E aí me senti uma ignorante Porque a Cris já era essa referência Como cantora, como compositor E em Brasília Eu queria que você contasse pra gente Um pouco dessa cena E um pouco do seu processo de composição É, Brasília Acho que a outra Tereza falou muito bem disso Em Brasília a gente fica escondido Aqui atrás das piores notícias Mas coisas muito boas saem de lá Não é nossa? E a gente tá com uma cena muito interessante de samba De mulheres no samba também Muitas mulheres instrumentistas também estão colocando Se colocando pra jogo E compositoras No meu primeiro disco Isso é importante falar Quando eu gravei o meu primeiro disco A Fabi ouviu E aí, quando foi a Brasília Me pegou pela mão E sentou comigo e comentou Faixa por faixa Depois eu escrevi faixa Eu tô falando isso porque isso é o símbolo da Fabi Essa generosidade Esse coração do tamanho da música Só uma mestra Só uma rainha como ela Bebe o disco de uma cantora iniciante Ouve faixa por faixa Comenta Conversa Depois publicou um artigo Um texto sobre É de uma generosidade só sua Mas eu acho que isso que você tá falando Tem a ver com o espírito de quem está no samba De quem frequenta o samba Quando a gente pensou esse projeto Eu e o SESC deu essa oportunidade de trazer De convidar quem eu quisesse Eu só poderia estar Dividindo o palco Com pessoas que são no samba Tem muita gente por aí Bacana que tá fazendo samba E tem muita gente também Que nunca foi no samba E que canta samba Eu gosto de estar com quem tem Propriedade, legitimidade No samba É o seu caso É o seu caso da Karine Enfim E conta um pouquinho Do seu processo de composição Porque Cada vez mais Eu acho que Brasília é uma das cidades Como é Recife Mas acho que talvez Brasília tem uma coisa Todas as composições Praticamente que você vai cantar hoje Ou são suas Ou são parcerias suas Com outras mulheres E com um ou outro homem Sim, sim Isso é bem novo Essa composição é nova A gente às vezes não se permite algumas coisas A gente vai descobrindo O processo que é capaz de fazer A composição surgiu Pelo que numa necessidade Eu queria expressar algumas coisas Que não estava conseguindo encontrar Já expressas Então no primeiro disco Eu coloquei alguma coisa ali Muito timidamente Essa primeira música que eu fiz Bala do Mochum Foi uma parceria Que chegou pelas mãos de Mochum Eu posso dizer isso Uma parceria com o Beto da Xambá De Pernambuco A Xambá É a última nação A única nação Xambá E ele mandou um note Dessa melodia E aí já veio essa letra Então é uma coisa Ainda muito intuitiva Muito tímida Eu vou fazer uma música aqui hoje Que eu fiz na própria vida Que é sua É minha Mas que ontem a Tereza Falou que era dela Porque ela gravou a música E ficou dela mesma Eu assisti Eu me senti Tipo O meu do nascimento O Bedeleza Eu ia cantar E ela me sentia Eu vou adicionar a música Mas pela primeira vez Porque é um processo novo Mas muito prazeroso Estou me sentindo Muito feliz Aos pouquinhos Passinho por passo De bagarinho No meu dedinho Muito tímida Me permite fazer coisas Só o samba O samba dá pra gente Muito mais do que a gente quer Muito mais E você escolheu a próxima canção Não é sua Acho que é a única Nesse roteiro Pra homenagear Essa que dá título Com a sua canção Dá título a esse espetáculo Que é a mestra de todas nós A grande descibrando Obrigada 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 E a televisão prazer me ler Destrai toda a gente com a sua novela É que você põe amor no mundo Ele faz o que a gente encontra o produto Ele quer vir a mente, dá um abraço E está sendo um novo líder No mundo para a bandeira E está sendo um novo líder No mundo para a bandeira No mundo para a bandeira No mundo para a bandeira E aí 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 E o Zé do Carola, com os carotas Acharam mais que esse moço, caramelo mais imposto Na história da lixo e a ponteira Mas é um pouco de bala da ponteira Uma vida de exabro é um verdadeiro E o Zé do Carola se trabalha E o Zé do Carola se trabalha E o maior que essa ponteira E na hora da televisão vai ser Se isso na cor da gente passou na palela Vai crescer, vai no mundo E ele faz o escudo, o mundo E ele quer o rei da palela E está nasceu no mundo No mundo para a ponteira E está nasceu no mundo No mundo para a ponteira No mundo para a ponteira Somos o barra da ponteira E aí No mundo para a ponteira No mundo para a ponteira E aí No mundo para a ponteira E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL